Olá, tudo bem com vocês? E aí, como é que você está? Como é que você está? Como é que foi seu dia hoje? Tudo bem? Essa família, como é que essa família está? Tudo bem? Tudo joinha? Bom, antes de a gente começar esse vídeo de hoje, deixe aquele like maroto, se inscreva no canal, ative o sininho, nos siga nas redes sociais, arroba NandoLiverArtes, se ligou, se liguês? Agora, sem mais delongas, já dei aqueles meus recadinhos, vamos começar o quê? Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai começar a fazer a cor base desse desenho que nós estamos fazendo, tá? Esse é o segundo vídeo do desenho, o primeiro vídeo está lá no canal, está aqui, né? Lá, aqui, onde? Onde? No canal Está aqui no canal, certo? No primeiro vídeo, a gente fez as três primeiras etapas do desenho, tá? Aqui é a forma geométrica, o esboço e a lineart, certo? Agora, a gente vai para a quarta etapa, que é a etapa da cor base, tá? Muita gente também chama de blocagem, certo? Então, vamos começar esse vídeo hoje. Esse vídeo? Vídeos não, é vídeo. E como que eu faço o meu processo, tá? De fazer um desenho do começo ao fim, tá? Eu estou mostrando na íntegra para vocês Com o Redesenhando com o Nando, certo? Nós estamos redesenhando o desenho que eu fiz em 2019, ele está aparecendo nesse momento aí para vocês Biquinilinho, certo? Esse Goku que eu fiz em 2019, ele está redesenhando, esse é um quadro que a gente tem aqui no canal, certo? E eu estou mostrando passo a passo como que eu faço para vocês Todo o meu processo, desde a parte de criação até a parte de finalização, tá? Você, essa sem vergonha, pulou o vídeo, está ficando de parraquedas De parraquedas nesse exato momento aqui O que eu tenho para falar para você? Eu vou falar sobre o programa que eu estou usando Que é uma dúvida que as pessoas sempre têm, né? Então eu vou falar Estou utilizando qual programa? Vocês acham que eu estou utilizando? Ah, você sabe fazer sem vergonha Eu estou utilizando o programa chamado Krita Que é um dos programas gratuitos mais conhecidos no mercado, né? Então eu acredito que se você tem um pouquinho de conhecimento sobre o mundo do desenho, né? Se você não é uma pessoa iniciante Você já deve ter ouvido falar no Krita Certo? No mundo digital, né? Que eu estou querendo dizer Caso você não tenha ouvido falar Saiba que é um dos melhores Sem a menor dúvida E eu não estou sendo pago para isso Não estou sendo patrocinar Eu estou dando a minha opinião, né? Na minha concepção Na minha opinião É um dos melhores Gratuitos do mercado Sem sombra de dúvida Sério Sem sombra de dúvida Para mim é um dos melhores Então eu estou com o programa Krita Tá? E Quando eu vou fazendo algumas coisas, assim Eu vou sempre explicando para vocês O que eu estou fazendo Qual é a ferramenta que eu estou usando Aonde que eu estou apertando Então, assim Para quem está bem no basicão Bem iniciando Vem com a gente Vem com a gente Que eu vou mostrando Passo a passo Não posso falar de outros programas Porque É diferente, né? Design Apesar que o Krita, por exemplo Ele é muito parecido com o Photoshop A partir do design dele Mas o nome de ferramenta É muito diferente De um programa para o outro Então Eu posso falar Daquele que eu uso Que eu estou usando Que é o Krita Por exemplo Basicamente As ferramentas que estão aqui Tem todos os programas Só que cada um fica em um lugar Os desenhos aqui Que estão aparecendo É um padrão É um padrão Mas geralmente pode ser Que mude uma coisa ou outra Os nomes das ferramentas Também provavelmente mudam Entendeu? Então eu não posso ficar falando De como que é Em cada um dos programas No Krita é assim Mas Não é muito diferente De um programa do outro Vai mudar a localização Vamos de ferramenta Mas Mas A função É basicamente a mesma Para todos Tá bom? Então assim Sempre que eu fazer Alguma coisa diferente Eu pretendo Ficar falando O que eu estou fazendo Como que eu estou fazendo Tá? Para vocês Ficar ligados No caso No programa do Krita Tá? Bom pessoal Por hoje É só Eu espero realmente Que vocês tenham gostado Bastante Se vocês gostaram Já Deixa aquele like Maroto Certo? Se inscreva aqui No canal Ative os sininhos É Aquele sininho De notificação Às vezes o YouTube Entrega Às vezes não Então Não custa nada Se ligou? Se ligueijão Se ligou? Se ligou Se ligueijo Nos siga nas redes sociais Vai estar aparecendo aqui agora Arroba Nando Oliveira Artes Em todas é assim Não se preocupe Você vai digitar Vai aparecer Todas as redes sociais Que é tudo uma coisa só Não tem aquela complicação De Cada rede social Tá um nome diferente Não, não, não Aqui é Aqui ó A firma é forte Certo Cara Espero que vocês tenham gostado Hoje foi um pouquinho mais curto Tá Foi um pouquinho repetitivo Porque é um processo repetitivo mesmo Mas pra quem tem Krita Eu acho que tá ajudando muito Porque eu tô falando as ferramentas Tô falando alguns atalhos Tá E assim Eu acho Pô Maneiro Caraca Até porque O Krita Ele não tem tanta referência Assim na internet Principalmente com relação aos atalhos Assim né Não tem muito Ensinando quais são os atalhos Apesar que você pode criar Personalizar seu próprio atalho Se vocês quiserem também Eu posso trazer um vídeo Especificamente falando um pouquinho mais Sobre essas coisas Né Do Krita É o que eu uso Mas Sempre que eu tiver aqui Eu vou sempre usar Tá Vou tentar lembrar né Às vezes Pode acontecer de eu esquecer Mas Vou tentar fazer esse passo a passo Mostrando qual é a ferramenta Que eu tô usando O nome dela Aonde tá Entendeu Pra poder ajudar mesmo Principalmente no começo As pessoas Né Às vezes não conseguem pegar E aí é legal A pessoa ir falando Um pouquinho De pouquinho em pouquinho Acho que fica bem legal assim Bem mais didático Certo Falei pra caramba Já né Gente Muito obrigado Por assistir esse vídeo Até o final Certo Obrigado mesmo Fiquem com Deus Se cuidem Tchau 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 Tchau